Olá a todos, este é o sétimo e último vídeo de uma série dedicada à recarga de munições de percussão central. Esta etapa do meu processo de recarga consiste em testar os cartuchos desenvolvidos ao nível da precisão, da velocidade produzida e também em busca de sinais de pressão excessiva. Sempre que possível, estes testes são feitos em cooperação com munições comerciais para o mesmo calibre. Pessoalmente, ao desenvolver uma carga, tento replicar a performance de determinados tipos de munições comerciais, com boas proteções nas minhas armas. Para medir a velocidade dos disparos, é necessário um cronógrafo. Apesar do preço algo elevado, esta é uma ferramenta de grande importância para quem recarrega munições. Existem vários modelos à venda, em várias gamas de preços, sendo que alguns apenas são adequados para armas de ar comprimido e airsoft. É fundamental usar um cronógrafo adequado a armas de fogo. Pessoalmente, usei durante muito tempo um cronógrafo crony M1 e atualmente uso um Caldwell Precision Chronograph. Recomendo ambos os modelos. Em primeiro lugar, messe 5 munições recarregadas para verificar se a munição está dentro do esperado. As tabelas de recarga fornecem valores de referência para a carga de pólvora e peso da ponta. Se a velocidade for significativamente superior à indicada pelo fabricante, pode ser um indicador de pressão excessiva. Existem vários fatores que podem influenciar a velocidade do projétil, tais como o comprimento do cano, o coeficiente balístico, etc. Portanto, não devemos levar os valores da velocidade à letra. Ainda em relação à velocidade, é importante também certificarmo-nos que não há desvios muito grandes nos valores de velocidade de disparo para disparo. Também aqui é útil compararmos com medições equivalentes de munições de fábrica. Ainda em relação à medição da velocidade com recurso a cronógrafo, tenho que repetir a velha máxima de que só existem dois tipos de atirador. Os que já destruíram o seu cronógrafo a tiro e os que ainda não o destruíram. No meu caso, potenço ao primeiro grupo. Depois de completados os testes de velocidade, recolho os casquilhos usados e procuro sinais de pressão excessiva, tais como. Maior recuo para o mesmo peso de pontas indica maior pressão. No entanto, isto não quer dizer que existe a pressão excessiva. Este é o menos fiável dos indicadores de pressão elevada. Extração difícil. Este sim é um bom indicador de pressões excessivas. Um disparo provoca a expansão do invólcro, que, em caso de pressão excessiva, irá aderir às paredes da câmara, tornando mais difícil a sua extração. Isto é particularmente notório nas armas de repetição e tiro-a-tiro, mas também é observável nas semiautomáticas. Associado a este fenómeno, poderá estar também alguma deformação no rebordo e base do invólcro. Fulminante espalmado. Verifica-se quando a base do fulminante, após o disparo, deixa de ter o formato arredondado, ficando completamente espalmado. Este fenómeno varia bastante de acordo com a marca dos fulminantes e a arma onde estes são disparados e, por si só, não é um bom indicador de pressão excessiva. Extrusão do fulminante. Ocorre quando o fulminante, no momento do disparo, é empurrado para dentro do orifício do percutor, formando uma cratera. Este fenómeno pode ocorrer com munições de fábrica e com alguns tipos de fulminante. Se não ocorrer com cargas de pólvora inferiores, passando a ocorrer ao aumentar a carga, é um fator claro de pressão excessiva. Fulminantes perfurados. Este é um sinal inequívoco de pressão excessiva e nunca deverá acontecer com munições de fábrica, numa arma em boas condições de funcionamento. Trata-se de um problema grave que produz um jato de gás a alta velocidade e temperatura na direção da colátria e percutora, provocando a erosão destes. Depois de um fulminante perfurado, deve-se suspender o tiro com a arma em questão até que esta seja inspecionada por um armeiro qualificado. Fulminante separado do casquilho. O fulminante pode separar-se do casquilho no momento do disparo, em cartuchos de alta pressão que tenham sido recarregados várias vezes, fazendo com que o socket do fulminante alargue e o fulminante não fique tão justo como seria desejável. No caso de invogos recarregados poucas vezes, isto é um bom indicador de pressão excessiva. Extrusão da base do invogos. Na maior parte das armas, a face do obturador não suporta a base do casquilho na sua totalidade, porque esta tem uma ranhura para o extrator. Em caso de pressão excessiva, a base do casquilho pode-se deformar, formando uma cratera na posição desta ranhura. É importante terem atenção que existem casquilhos mais maleáveis que outros e comparar casquilhos recarregáveis com casquilhos de fábrica. Velocidade excessiva. Tal como previamente dito, a velocidade do projétil também é um bom indicador de pressão excessiva. Depois de nos certificarmos que as munições recarregadas são seguras, sem sinais de pressão excessiva e consistentes ao nível do desvio padrão das velocidades medidas, está na altura deste estar quanto à precisão. Sempre que possível, principalmente no caso das munições de arma longa, estes testes devem ser feitos com a arma apoiada em saco de arroz ou outro tipo de banco de tiro, de forma a eliminar os erros do atirador. Pela mesma razão, é também recomendável o uso de mira telescópica, ainda que, no futuro, se pretenda disparar a arma com miras abertas. No meu caso particular, faço dois ou três grupos com munições de fábrica, que irão servir de controle para os grupos com as munições recarregadas. Em seguida, faço um ou mais grupos com as munições recarregadas, para verificar o tamanho e posição do grupo relativamente aos grupos com as munições de fábrica. Como foi referido nas etapas 5 e 6, diferentes cargas de pólvora e a profundidade a que se encerra a ponta provocam variações no tamanho dos grupos e no ponto de impacto. Devem-se testar várias cargas de pólvora para as mesmas pontas, até se encontrar a carga que proporciona os melhores resultados. Depois de escolhida a melhor carga de pólvora, devem-se testar munições com diferentes comprimento total, ou AL, ou seja, instalando a ponta a maior ou menor profundidade no envolcro, o que irá fazer variar a forma como esta entra em contacto com as estrias. Pessoalmente, começo no comprimento máximo do cartucho, indicado na tabela de recarga, ou no folheto dos 10, fazendo conjuntos de 10 munições, cada um deles 0,1mm abaixo do anterior. Faço dois grupos de 5 tiros com cada um destes conjuntos, para escolher o AL mais adequado e preciso para a minha arma. Quem pretende precisão máxima em bench rest, terá que testar variações inferiores, na ordem das centésimas de milímetro. Está terminado o meu processo de testes e também o meu processo de recarga. Espero que tenham gostado deste tutorial. Se gostaram, por favor, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.